No vídeo de hoje eu vou falar sobre o método fônico de alfabetização e a sua importância logo no início da vida escolar dos nossos alunos. Vamos entender um pouquinho, né, que saber que não é apenas falar o som e pronto. A criança vai aprender tudo. Existe todo um processo que nós devemos seguir para poder utilizar esse método. Exatamente, é um método. O meu nome é Lilian Lopes e seja muito bem-vinda ao canal. E antes de tudo, antes de começar o vídeo, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, né, para que eu possa continuar fazendo todos esses vídeos. E peço também para você comentar todas as dúvidas que você tiver, né, coloque a sua contribuição aqui embaixo também. E vem comigo! Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, tá? Uma introdução rápida para a gente entender um pouquinho. Como nós já sabemos, o sistema alfabético da língua portuguesa ele é composto por 26 letras, né, entre vogais e consoantes. E aí, a partir delas, nós formamos os fonemas, as estruturas que a gente estuda, né, a gente sabe que a gente usa para articular e também pronunciar cada palavra que compõe todo esse nosso vocabulário aí da língua portuguesa. O aprendizado desse nosso alfabeto, né, e a nossa leitura, né, das palavras, ele é chamado do quê? De alfabetização. Uma das grandes críticas, né, dos nossos especialistas é sobre esse ensino mecânico que a gente sempre teve, né, das nossas letras, que a gente sempre mostra, assim, de forma muito solta, né, sempre foi assim, de forma solta, sem sentido para a criança, muitas vezes, desconexa do nosso dia a dia, da nossa realidade. O que sempre, né, na verdade, foi comum aí, aliás, que eu acho que a maioria das pessoas aprendeu assim, eu fui uma, né, e uma das estratégias criadas para contrapor, né, a esse convencional, a esse ensino que nós tivemos de alfabetização, é exatamente isso aí, é o método fônico de alfabetização. Nele, nesse método, o professor, ele vai despertar essa consciência, né, fonética de forma, assim, realmente efetiva mesmo na criança, desde que, claro, bem feito, né, bem estruturado e sistematizado, utilizado ali. Então, vamos agora conhecer um pouquinho mais de detalhes. O método fônico de alfabetização, gente, ele é um sistema que ele consiste em ensinar os sons da primeira letra de cada palavrinha. Então, a partir daí, a pronúncia completa do vocábulo, ela é construída, então, a partir da mistura de cada som, permitindo, né, deixando a criança ler toda e qualquer palavrinha ali. O surgimento desse método fônico, ele se deu mais como se fosse uma crítica aquele sistema que a gente tinha de alfabetização, lá dos anos 80, sabe, método de soletração. Então, vamos entender agora como que funciona exatamente esse método fônico de alfabetização. Então, a proposta, ela é ensinar o som, tá, das letras e dos fonemas antes de entregar necessariamente um livro para uma criança ler, tá. Quando esses sons começarem a ser aprendidos pelas crianças, aí o próximo passo, né, é culminar, né, de forma a construir cada palavrinha. Vamos ver quais são os principais objetivos desse método fônico de alfabetização. Então, vamos lá. O primeiro deles é mostrar, né, para a criança que cada palavrinha, ela tem um som diferente uma da outra, tá. Tem um outro, né, outro objetivo que é a gente relacionar as letras que representam determinados fonemas, tá. Quando é preciso também a gente mudar, né, uma ou mais letras para formar uma palavra diferente, a criança tem que saber que ela pode mudar uma letra que ela consegue formar uma palavra diferente daquela que ela tinha antes, ok? Outra coisa que o método fônico faz, ela é identificar os sons de cada letra, né, para representar e aí, juntando, ela consegue ler a palavrinha. Então, gente, assim, o método fônico, ele é um sistema de alfabetização que ele relaciona os grafemas, né, e os fonemas. E tem muitas maneiras que a gente pode aplicar esse método fônico. E se a gente aplicar de uma forma correta e eficaz, a gente pode beneficiar qualquer tipo de aluno, principalmente se a gente aplicar de forma sistemática, e não assim, casualmente, sabe, ah, vou aplicar e pronto. Não, se você fizer o método, aí você consegue realmente ser eficaz naquele método ali. Para isso, você precisa aplicar na sala de aula, né, tendo suportes, tendo materiais adequados, tá, diferentes, né, por exemplo, alfabetos móveis, letras, textos desenvolvidos certinhos para aquilo, né, com critérios semânticos corretos para aquele sistema, aquele método de ensino, fichas, lista de palavras, certo, para aquele método, certo? Então, eu vou falar um pouquinho do passo a passo, como que a gente pode aplicar o método fônico de alfabetização, tá? Então, o primeiro passo do método fônico é ensinar as letras através dos seus sons, tá? Então, vamos lá, como que é o mais indicado? O mais indicado é a gente começar por histórias criadas para ajudar a criança a identificar a relação que existe entre a grafia, ou seja, o jeito de escrever, e o som, tá? Então, é a letra e o som. Então, como é que funciona isso? Então, o alfabetizador, né, a gente mostra a letra, a Lê mostrou a letra e mostra o som daquela letrinha. Depois, a gente vai citar alguns exemplos, né, de como que é o nome, como que se inicia o nome, tá? Então, justamente aquela letrinha de que você está trabalhando, por exemplo, meu nome é Lilian, então você põe o L, né, o L, mostra o L, aí você mostra vários exemplos de palavras que começam com a letra L, então, é lápis, né, coisas do cotidiano da criança, tá bom? Livro, né, então você vai mostrando a letra L e vai relacionando o L com as, com palavras que tem a letra L, né, principalmente inicial. E isso você pode fazer, gente, independente se ele já souber todo o alfabeto. Então, por exemplo, eu falei de Lilian porque eu sou a professora Lilian, então mesmo que ele não souber o alfabeto completo, ele está ali, a professora, ele quer saber a letra do nome da professora. Então, você pode começar com a letra L, tá bom? Não tem problema nenhum, precisa começar o A, depois o B, depois o C, tá? Vai começando com o cotidiano mesmo ali dele. Aí, se você percebeu que ele já aprendeu uma boa parte dos fonemas ali, de alguns fonemas, você pode, na sugestão, claro, é começar com o alfabeto móvel, usar letras soltas, tá? Pede que o aluno, de repente, forme ali palavras, tá? Com aquele alfabeto móvel, do jeito que ele souber formar ali as palavrinhas. E aí, você estimula que ele forme as palavras e pronuncie o som de cada letra, uma por uma, daquela palavra que ele formou. Daí, em seguida, você pede para a criança combinar os sons, né? Que ela pronunciou de forma que ela gere a pronúncia completa, sabe? Completinha daquela palavra. Então, o ideal, gente, é usar no início, né, palavras simples, claro, né? No máximo, assim, de duas sílabas, até que você sinta a segurança para que ela fale palavras maiores, né? E aí, de acordo com o que ela vai evoluindo, você pode inserir vocábulos, né, maiores, mais complexos, de repente, com dígrafos, né? Diferenças de Z e S, né? E particularidades, claro, da nossa língua. Então, é importante que você revise, né, as combinações que ele já aprendeu e vai ampliando de acordo com a capacidade do seu aluno leitor, assim, de forma gradativa, né? E aí, mais, você vai perguntar, e aí, Lilian, quanto tempo que esse método fônico, né, ele leva para eu alfabetizar ali o meu aluno? Gente, mas é assim, como qualquer processo de alfabetização, né, gente? O método fônico, ele vai depender muito de cada aluno, né, e de cada situação, de cada contexto ali. Então, nós precisamos ter em mente que quando a gente vai alfabetizar uma criança, ele é um todo um processo, né, ele é complexo. Então, é um desafio que a criança vai estar ali superando todos os dias. Então, inclusive, tem três deles que a criança, ele precisa desses desafios, precisa superar ali, né, todos os dias para aprender a ler. Então, primeiro, ele vai estar descobrindo o princípio alfabético, né? Ele vai descobrir como são formadas cada palavrinha, né? E depois, ele vai ter que codificar essas palavras, essas letras ali e a relação, né, para extrair os sons e para depois aprender o princípio ortográfico. Então, todos os dias ele vai estar superando desafios, gente. Então, isso é tudo questão de criança para criança, tempo e tempo e contexto de cada situação ali. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já dá o like, inscreva-se no canal e passe esse vídeo para alguém aí para poder ajudar o canal a crescer. Grande beijo, até mais!